Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Ronaldo, bem-vindos ao canal. Se é a sua primeira vez, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o teu like aí para ajudar o vídeo e também o teu comentário, que é o mais importante. Eu vou lá responder e vou dar também aquele coraçãozinho. Gente, a gente vê de tudo nesse mundo. Eu realmente, às vezes, eu fico até sem ligar a televisão por dias, porque a gente só vê coisas ruins na televisão, infelizmente. E eu realmente fiquei perplexo com o que eu fiquei sabendo há alguns dias a respeito de uma mulher, uma mulher como você, mulher. A maioria dos meus telespectadores aqui são mulheres, então é por isso que eu sempre falo como se eu estivesse falando para as mulheres, porque realmente a mulher é o mais importante que existe na face da Terra. Gente, essa mulher estava em uma praça, tranquila, chega o namorado dela, o noivo dela, do nada dá sete tiros nela. Sete tiros, dos sete, cinco acertam ela, né? Ela fica à beira da morte. E o que acontece? O cara é preso. E no dia do julgamento do cara, vamos voltando um pouquinho, antes do julgamento, olha só o que essa mulher fez. Olha isso, gente. Antes do julgamento, o cara já estava preso, né? Ela pediu autorização à justiça para ver o ex-namorado dela ou o namorado dela, né? O cara que atirou nela. O juiz, a justiça, negou. Aí, no dia do julgamento, estava ela lá sentada, dando o testemunho dela e a pessoa que deu os tiros nela, o namorado dela, né? Que amor, né? O amor é lindo, né, gente? Estava lá também, né? Sendo julgado, né? Foi condenado a sete anos no semiaberto, ou seja, ele vai dormir na cadeia e durante o dia ele vai estar solto nas ruas, né? O cara que deu sete tiros em uma pessoa, solto nas ruas, né? Esse é o nosso querido Brasil. Mas isso não é o pior da história. O pior da história foi que essa mulher pediu ao juiz a autorização para dar um abraço e um beijo no namorado dela. Sim, aquele que deu sete tiros nela, aquele que atingiu cinco tiros nela e que quase matou. O juiz negou, mas mesmo assim ela se levantou de onde ela estava, foi até ao... A esse monstro, né? Porque pra mim é um monstro, né? Eu acho que uma pessoa que dá um tiro em outro, pra mim, essa pessoa realmente não merece nem estar entre os seres humanos, entendeu? Essa mulher se levantou, foi lá, deu um abraço e deu um beijo na boca do cara que quase assinou ela. Ela disse que ele se arrependeu, já está demonstrando já que se arrependeu, que não sei o que, que ela o ama. Gente, eu não quero usar a palavra aqui, porque senão o YouTube pode não gostar do meu vídeo. Gente, mas eu vou colocar no título do vídeo a palavra que eu quero realmente usar. Gente, o que que é isso? Mulheres, aprendam a se amar, aprendam a se respeitar. Se um homem encosta a mão em vocês uma vez, ele vai fazer a segunda, ele vai fazer a terceira e ele vai te matar, gente. Gente, mulheres, se valorizem. Mesmo que vocês tenham filhos, não aceite que um homem encoste a mão em vocês. Uma pessoa assim não merece estar entre os humanos na Terra. Eu fico muito revoltado quando eu vejo uma mulher que quase morreu na mão de um homem, perdoando e aceitando aquela pessoa de volta. Quando ele sair da cadeia, ou aliás, ele já está na cadeia porque durante o dia ele passa fora da cadeia, ele deve estar com ela. No início, vai ser tudo maravilhas. Daqui a um tempo ele vai bater nela novamente. E na terceira vez, provavelmente ele vai matá-la. Porque é isso que essas pessoas que não têm amor ao próximo fazem. Mulheres, sejam independentes. Trabalhem, cuidem da vida de vocês. Não aceite, não espere nada dos homens. Porque se um homem que dorme do lado de você, na sua cama, todos os dias, tem coragem de pegar um revólver e dar cinco tiros, sem piedade, porque quando essas pessoas atiram, eles atiram para matar. Eles não estão pensando no futuro, no passado, não estão pensando nisso. Estão pensando só no sangue que vai estar saindo ali daquela pessoa, naquele momento de morte. Acordem para a vida. E se vocês sofrerem algum tipo de agressão física, ou até verbal, denuncie, procure a delegacia da sua cidade, não deixe isso baixo. Porque você pode ser a próxima vítima. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, deixe o like também para ajudar o vídeo. E me siga lá no Instagram também, Ronaldo, Tracinho ou Magnata. E a gente se vê no próximo vídeo.